Encontre, você quer ver uma coisa? Eu vi uma reportagem na televisão, no repórter, que eu fiquei impactado Mas eu fiquei impactado porque eu vi avós, avós, eu vi tios, eu vi tias, eu vi mãe, eu vi pais E vi um monte de adolescentes acampado desde novembro Desde novembro, acampado, dia e noite, em poucas condições de higiene Sentindo frio muitas das vezes, se alimentando não muito bem, para ver um cantor de Aschibibe Eu até ouvi, tu foi, não foi não? Não? Ver o cantor E nós éramos assim Mas quando a gente vem para a presença do Senhor Ah, Jesus é a coisa mais maravilhosa do mundo, por um período Porque daqui a pouco a tua oração não passa de cinco minutos Daqui a pouco você não tem prazer de vir para a igreja Daqui a pouco você não tem prazer de ler a palavra Daqui a pouco você não evangeliza Daqui a pouco você está voltando, não é isso? Num estado pior do que você estava E pior de tudo, falando que ama a Deus Não Aquelas meninas amam o Aschibibe E aqueles pais, aqueles avôs, amam os seus filhos Você gosta do Aschibibe? Não gosta não, mas ela gosta, quer fazer a vontade Eles amam os seus filhos Mas nós não amamos a Deus porque se amássemos a Deus Nós não íamos medir esforços para agradá-lo Nós não íamos medir esforços para fazer aquilo que agrada a Deus E quando você conversa com Deus Quando você fala com Deus na oração Isso agrada a Ele Você está dedicando tempo ao Senhor Você está dedicando tempo a Deus Vou sentar aqui uma hora, vou conversar com meu Deus Eu vou falar da minha alegria, eu vou agradecer pelos livramentos Pela provisão, vou falar das minhas fraquezas Das minhas lutas, das minhas dificuldades Vou pedir sabedoria a Ele Vou colocar minha filha, meu filho, vou colocar minha esposa Nas mãos desse Deus maravilhoso Eu vou pedir entendimento da palavra Eu vou estabelecer uma comunhão íntima com esse Deus Amor Isso é amor Tem problema nenhum se eu não orei hoje Tem problema nenhum se eu não li a Bíblia Eu já li a Bíblia ontem Eu já orei ontem Eu não vou no culto hoje não Eu fui no culto ontem Pergunto para a igreja Quem hoje almoçou, diga amém Quem vai almoçar amanhã, diga amém Para quê? Você já almoçou hoje Para que você vai para o trabalho amanhã? Se tu foi semana passada todinha Eu vou para o trabalho, pastor, para me receber meu salário Eu vou almoçar Para me ter forças, para estar de pé Pois bem, se eu beliscar você vai doer Quem acha que sim, diga amém Por quê? Porque você é carne Mas soprar em você é um espírito Esse espírito se alimenta de quê? Oração Palavra Jejum Corpo de Cristo E muitas coisas estão difíceis na sua vida ruim Porque o teu espírito está fraco A palavra me mostra Que uma carne forte E um espírito fraco Mesmo a carne sendo forte Ela perece Mas a palavra fala Que um espírito forte Mesmo a carne estando fraca Ela prevalece Não fraca de pecado Não fraca de pecado Elias senta debaixo de um zimbro Um homem usado poderosamente na mão de Deus Ele pede a morte A carne estava fraca Fadiga Cansaço Perseguições Guerras Ele está cansado E ele pede a morte Senhor, eu quero descanso Eu quero repouso Me leva A palavra fala Que uma comida espiritual foi dada a ele Pão Pão E água Aí vem Jesus Eu sou O pão vivo Que desceu do céu Aleluia Louvado seja o nome do Senhor João 15 Vós já está limpo pela O que limpa é o quê? É água Fazendo alusão à palavra Mulher Se tu souber que a gente pede água Tu me pediria Eu te daria água Da vida Senhor, dá-me desta água Ele fala que a água que ele desce Fará uma fonte que salta para a vida Eterna Então a água simboliza a palavra Jesus Aleluia Revelado Pela palavra Fez Elias caminhar Quarenta dias E quarenta noites Sem se cansar A carne estava fraca Mas o espírito fortalecido A gente se preocupa em fortalecer a nossa carne Mas não fortalece o nosso espírito E quando manifesta qualquer luta e dificuldade na carne No físico Seja trabalho, em casa Seja o que for A gente descontrola A gente desequilibra Satanás ele abate a gente A gente espragueja A gente se aborrece A gente murmura A gente reclama A gente se levanta até mesmo contra o Senhor Porque o espírito ele está fraco Mas por quê? Porque tem a visão de carne De porta estreia De porta larga Não tem nada a ver ver isso Não tem nada a ver ouvir aquilo Não tem nada a ver usar isso Procura a origem Vê se a origem partiu da Bíblia Vê se a origem partiu da igreja Ou se partiu do mundo Se partiu do mundo Não tem que estar na igreja Se não partiu da Bíblia Não tem que estar na igreja Não tem que fazer parte da sua vida A Bíblia não me proíbe de passear A Bíblia não me proíbe de me divertir A Bíblia não proíbe Ela fala que tudo tem um tempo e um propósito Mas pra me divertir, queridos Pra viver nessa terra Eu não preciso do pecado Eu preciso da presença de Deus E a gente quer tornar O caminho fácil Ele se torna estreito por um aspecto Ele se torna estreito Porque o diabo dominou Durante muito tempo Sobre a sua vida Ele dominou durante muito tempo Sobre o seu intelecto Sobre a sua mente Ele dominou muito tempo Durante a sua vida conjugal Ele dominou durante Todas as áreas da sua vida Durante muito tempo E agora que você escolheu o Cristo Você está sendo arrancado das mãos dele E ele fala Não Não Tudo que essa pessoa viveu comigo Não era porque eu gostava dela Essa pessoa viveu isso tudo comigo Porque eu estava enganando ela Eu estava dando uma vida falsa Uma vida mentirosa Um falso prazer Um prazer passageiro Para que ela seja lançada nas trevas Para que ela vá para o inferno Porque eu perdi a glória do Pai Eu nunca mais vou pisar na eternidade Então eu engano a eles Para que eles também não pise E agora eles saem das minhas garras E vai para a mão de Deus Não Eu vou infernizar a vida deles Para que eles pensem que o evangelho É uma mentira Eu vou virar um tormento Na vida deles Eu vou perseguir-os no trabalho Na casa Eu vou tocar na saúde Eu vou tornar um inferno A vida deles De forma que eles não vão suportar E vão sair da presença E eles vão vir para a minha presença Você entendeu por que agora é apertado o caminho? Você entendeu por que tem tantas barreiras? Porque o diabo quer que você recue O diabo quer que você desista Mas a palavra fala em Tiago Sujeitai-vos portanto a Deus Sujeitai-vos a obedecer Resistir ao diabo E ele fugirá de vós E ele fugirá de vós Obrigado.